E aí, galerinha, beleza? Bora comentar um pouquinho desse carinha aqui, Nintendo Switch OLED de Zelda. Olha só, esse cara é bonito. Olha que bacana. Enfim, bora comentar um pouco sobre esse console, né? Vem cá, vem cá, bora, vamos passear um pouco. Aqui, ó, trouxe aqui pra mesa, né, pra gente gravar aqui uma bacaninha. Tem umas imagens aí, uns takes bonitos, mas vou usar esse pseudo-vlog aqui, primeira pessoa. Eu trouxe aqui meu Switch normal, né, meu Switch OLED, botei o Joy-Con do V2 pra ele parecer mais normalzinho. E olha só, tipo assim, comparando esses dois, a diferença é que, tipo assim, esse aqui, ó, muito mais elegante. Esse aqui, videogame, esse aqui, elegância. E muito legal, né? A parte de trás também é absurda, já mostrei aí várias vezes. Já aqui, esse aqui é normal, né? É fosco também, ásperozinho, mas esse aqui é um absurdo. E também comparado ao Lite, né? Tá aqui o Lite. Olha só a diferença de tamanho. Aqui, o Lite é bem menor e a tela desse aqui é absurda. A tela do Lite é essa partezinha preta, deixa eu dar uma ligadinha aqui, ó. Olha a diferença. Olha a diferença de tamanho da tela, né? Essa tela aqui, linda, maravilhosa, OLED, né? Olha aqui, jogo. Vou abrir de novo o mesmo jogo que eu já tô mostrando aí. Mas olha só, olha este absurdo. Dando um... Botando bem de pertinho aqui pra vocês darem uma olhada. Olha isso. Olha isso. Muito bom, né? Isso porque eu tô filmando, né? Que, tipo, jogando mesmo, olhando pessoalmente, tá muito mais bonito. Então, assim... Esse aqui é realmente o console definitivo para jogar um Zeldinha. E outros jogos também, né? Tipo, Pokémon, minha namorada tá jogando Pikmin. Porque esse aqui é dela, tá? O meu é aquele cara ali, ó. O normal. Esse aqui é o dela. Ela é muito melhor que o meu. Mas é isso. Se você quer jogar vários jogos, aquela coa, aquela parada, assim... Esse aqui é essencial. Sem contar que o áudio dele é muito melhor do que o Switch normal, né? No caso, o meu também é assim, né? Porque esses daqui são modelos OLED. Eles têm saída de áudio bem aqui, ó. Aqui. E aqui. Aqui em cima não tem, né? Mas diferente do modelo antigo, que era aqui, né? Que saíam os áudios. Esse aqui sai meio que da frente da tela, eu não sei. Eu sinto que fica melhor o áudio. Ainda mais quando tu joga com ele aberto aqui, ó. Deixa eu abrir. Só soco uma mão. Pera aí. Pronto. Ó. Tô abrindo isso daqui. O celular tá ficando no lugar errado. Ah, pronto. Fica muito melhor porque tu pode controlar o ângulo que tu quer, ó. Pode diminuir aqui. Deixa ele assim, ó. Olha só como é que fica. Fica muito bom pra jogar. Muito bom mesmo. Ainda mais se tirou, tirou o joyconzinho aqui e tal. Bacaninha. E... Olha só. Olha que joycon lindo. Um dos joycon mais bonitos. A partezinha branca atrás, né? Tipo, muito bonito mesmo. Então, assim, se tu quer um switch OLED bonitão, vai nesse aqui. Inclusive, link na descrição aí do vídeo, tá? Compra no meu link que vai estar ajudando muito. Mas, tudo de mais é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Vocês são muito legais. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E, enfim, gente, até um próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.